Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula agora é sobre regionalização brasileira. E a primeira pergunta que a gente faz é, o que é regionalização, professor? Regionalização é dividir um território de acordo com regiões a partir de características específicas de cada uma delas. E por que você faz isso, professor? Você faz isso para facilitar a administração, certo, do território, tá? Então, você consegue organizar melhor a partir do momento que você divide o território em espaços que sejam organizados de acordo com características específicas. E aí você pode escolher o tipo de característica que você quer para fazer a sua regionalização. E aí o Brasil apresenta três processos de regionalização mais utilizados. É lógico que você pode regionalizar levando em consideração o tipo de solo, tipo de clima, domínio marco climático. Mas aqui a gente vai falar das divisões regionais que são mais utilizadas no dia a dia escolar e que são as que caem em prova para vocês. Começando pela divisão regional do IBGE, que é aquela que é mais utilizada. Aquela que se você abrir qualquer livro de geografia, vai aparecer lá as cinco regiões. Então, o IBGE realizou a sua primeira regionalização em 1941. Mas ao longo do tempo, essa regionalização foi passando por um processo de modificação. Modificação. Então, em 1988, a partir da Constituição Cidadã, o território do Acre vira um Estado, certo? Cria-se Tocantins e aí você passa a ter essa divisão regional já consolidada com cinco regiões. São elas a região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Lembrando que o critério utilizado para essa regionalização é principalmente uma questão física, de posição de cada um dos territórios. Nessa divisão regional, cada Estado só pode aparecer em uma região, certo? Então, ela respeita o limite dos Estados. Depois, nós vamos falar da macro-região geoeconômica. Essa divisão da macro-região geoeconômica foi idealizada por um geógrafo chamado Pedro Pinchageiger. O Pedro Pinchageiger vai dividir o território brasileiro em três macro-regiões. E o que ele vai levar em consideração é o nível de desenvolvimento socioeconômico de cada uma delas, certo? Então, ele vai considerar o quanto essa região apresenta de atividades econômicas, de desenvolvimento social, para aí sim dividir as regiões. Como alguns Estados apresentam áreas que se assemelham a outras regiões que não aquela onde ele está majoritariamente, você pode ter nessa divisão regional um Estado pertencendo a mais de uma região. É o caso, por exemplo, da porção mais ao norte da Bahia, ou até mesmo uma parte da região ali do Mato Grosso do Sul, beleza? Então, nessa divisão regional, você acaba tendo áreas territoriais que podem estar em duas regiões. Bom, aqui a gente vai trabalhar com três macro-regiões. Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Lembrando que a Centro-Sul é o destaque e aonde eu vou encontrar maior índice de urbanização, maior índice de desenvolvimento econômico, maior índice de desenvolvimento social, mas é também a região onde eu encontro os mais contrastes, certo? Maiores desigualdades sociais, por exemplo. É também a região que vai juntar, na divisão regional da macro-região, vai juntar regiões do IBGE, que seriam parte do Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste, na região Centro-Sul, beleza? Bom, aí a gente vem para a última regionalização, idealizada pelo grande geógrafo Milton Santos. O Milton Santos entendeu que o desenvolvimento de uma região estava muito associado ao desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais. Ou seja, ele divide as regiões de acordo com o nível de desenvolvimento tecnológico, com o nível de presença de equipamentos financeiros, equipamentos educacionais e por aí vai. Então, ele divide o Brasil em quatro e chama de quatro Brasis, porque cada uma dessas regiões vai apresentar um nível de desenvolvimento muito diferente entre si. E aí, essas quatro regiões vão ser a Amazônia, que é a de menor desenvolvimento técnico-científico e informacional, até por causa da presença da floresta e a ocupação tardia. O Nordeste, que vai apresentar um nível de desenvolvimento social e técnico-científico e informacional mais recente, então é uma área de desenvolvimento mais recente. O Centro-Oeste, que vai ter o seu desenvolvimento técnico-científico e informacional muito ligado às atividades agropecuárias. E a região concentrada, que é uma região que vai apresentar o maior nível de desenvolvimento econômico, industrial e é onde eu vou encontrar os maiores bancos, a Bolsa de Valores, as maiores universidades, as maiores escolas, certo? As maiores indústrias e por aí vai. Essa região concentrada leva esse nome porque concentra o desenvolvimento técnico-científico e informacional. E quem é que está nessa região concentrada? Nessa região concentrada, a gente vai ter os estados da região sul e sudeste do IBGE. Dito isso, a gente encerra a nossa aula, dá uma olhadinha na nossa aula escrita, faz o nosso simulado, qualquer dúvida pergunta para a gente aqui, o seu sucesso é o nosso sucesso. Um beijo grande no coração e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.